Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão de hoje, extraída do livro Companheiro, da dupla Chico Xavier e Emanuel, editora Ide. Escolhi um capítulo intitulado Em Horas de Crise. Todos nós passamos por horas de crise. Como devemos nos comportar nesses momentos? E a espiritualidade, então, vai trazendo alguns conselhos, alguma palavra de orientação para esses instantes, de fato, que nos conturbam a alma. A primeira ideia que a espiritualidade nos traz é a de acerenarmos o coração inquieto, que é assim que ele fica, a gente fica inquieto, agitado. Pede serenidade, serenidade que talvez ela venha da nossa ligação com Deus, da nossa confiança no Pai, de que tudo aquilo que nós estamos passando amanhã trará para nós benefícios, trará para nós soluções melhores, caminhos melhores, aperfeiçoamento espiritual, já que Deus é um Pai de amor, que não pune, não castiga, e que permite, por vezes, que tempestades nos visitem para que, nesse movimento que o problema traz, ele mexa com algumas estruturas nossas que precisam de renovação, de aperfeiçoamento, de um outro olhar, de uma outra visão. Então, esta serenidade, ela advém de que Deus sempre está fazendo o melhor, de que a vida sempre está trabalhando pelo melhor da gente, ainda que a gente não veja, num primeiro momento, este melhor. Então, a serenidade e segue para a frente, segue para a frente. É provável que, muitas vezes, nas nossas horas de crise, a gente pare, a gente estacione, a gente fica, muitas vezes, num estado de choque por algum golpe que o destino nos deu, ainda que, num primeiro momento, a gente sofra aquele impacto e a gente fique meio sem noção para onde ir, o que fazer, tão mais rápido possível, é importante que a gente entre nesse movimento de seguir adiante e seguir a vida em frente. porque é somente no caminho, somente caminhando, que nós encontraremos algumas soluções para as nossas dificuldades, somente caminhando que nós vamos nos distanciando daquele momento difícil. porque, se nós travamos, parece que aquele momento está a todo instante se repetindo. Parece que a vida entrou em pausa e aquela situação difícil não se renova e vai nos atordoando cada vez mais. Seguir em frente, ainda que há passos mais lentos, há passos mais vagarosos, mas vamos seguir em frente. vamos continuar cumprindo as nossas tarefas. Porque isto também será um alívio para a nossa cabeça, um alívio para os nossos pensamentos. Porque, do contrário, eles se tornam obsessivos em torno do problema que está gerando esta crise. e aí temos dificuldade de superá-la porque ficamos presos, ficamos sufocados, estenuados e o problema vai nos dominando e a crise, portanto, aumentando. Então, movimento, retomar retomar as suas atividades, retomar os seus caminhos, cumprir as tarefas que nós temos. Nada de fugir, nada de abandonar, nada de largar as nossas obrigações. porque isso vai complicar ainda as nossas horas de crise. Há outras recomendações importantes aqui e eu vou destacar a seguinte, em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Olha que pensamento bom, em qualquer dificuldade, em qualquer crise, aconselha-te com a esperança. Vale dizer, não vamos nos aconselhar com o desespero, com o pessimismo, com o negativismo, porque isto aumentará nossa crise interna. Vamos nos aconselhar com a esperança, porque Deus é esperança. E diz aqui espiritualidade que Deus tudo está modificando para melhor. Quando nós fazemos uma reforma na nossa casa, no meio dessa reforma, nós temos uma sensação de que tudo está caótico, porque os móveis se modificaram, as paredes quebradas, o pó, tudo está fora do lugar, nós não temos nem lugar direito para ficar. mais estamos conscientes de que esta reforma é necessária para deixar a casa melhor. Quando a reforma terminar, a casa ficará melhor, mais agradável, mais habitável. Assim também muitas vezes, as horas de crise são horas de reforma da nossa casa, reformas do nosso mundo interior, onde nós precisamos quebrar muitas vezes emoções desfuncionais, destrutivas, comportamentos nocivos, hábitos que estão nos prejudicando, condutas que estão fazendo mal a nós e aos outros. Então, a vida regida pela lei do progresso, da evolução, determina a reforma. E, nesse momento da reforma, vamos ter aquela visão, não, tudo isso aqui é para melhor, tudo está se modificando para melhor. E vamos trabalhar para esse melhor, vamos ter paciência, vamos ter perseverança, vamos ter tolerância, mas com esta visão de futuro, de que amanhã a nossa casa estará melhor. E nós vamos experimentar dias melhores, se a gente participar dessa mudança. O que em mim precisa ser reformado, renovado, modificado, o que eu preciso aprender, que coisas novas eu preciso introduzir em minha vida, que visão nova, que sentimentos novos. Isto, então, é um trabalho da renovação que a crise veio trazer. Então, são esses os breves apontamentos para que a gente possa participar ativamente, trabalhar, orar, confiar em Deus e crer que a crise passa quando a gente se acerena, se renova, quando a gente ora, quando a gente confia e quando a gente trabalha pelo nosso melhor. Um grande abraço.